Vamos lá, para a quinta composição da noite, tem por título Essa Tal Tecnologia É uma vaneira que tem autoria da Letra e da Melodia, do Diego Oliveira E é patrocinado por GF Automação Os músicos são Nilson Siqueira na percussão Alisson Machado no violão Victor Perini no baixo E agora eu quero fazer um adendo Porque é tão lindo quando a gente tem no palco Pai e filho Vocês imaginam a emoção para esse pai e se manter firme nesse momento Então, para vocês, nos acordeões Neri Nitsky e Gustavo Nitsky O meu amigo, a nossa prosa é divertida? É engraçada? Vamos ter que comentar? O assunto é sobre essa tal tecnologia? Tem na cidade, no campo e em todo lugar E para defender essa tal tecnologia Jonas e Diego Vamos mexer com a foto, gurisa Já vou postar Já vou ver as curtidas aqui, ó Mas de novo? Mas tão pior que ontem Esses guris não aprendem É só celular, TikTok, Instagram Como é que é a história aquela lá? É pior que a cadela baia do Mano Lima Essa tecnologia às vezes ajuda E às vezes atrapalha Vamos, guris lá Larga esse celular Vamos lá Um, dois, três, quatro Oh meu amigo, a nossa prosa é divertida É engraçada? Vamos ter que comentar O assunto é sobre essa tal tecnologia Bem na cidade, no campo e em todo lugar Aqui no rancho a mulher colocou wi-fi Queima polenta olhando as redes sociais Meu gurisito agora diz que é youtuber Mais pro serviço Ele tem o Google, Instagram e Zapisão Tem o Tinder que eu nem sei E o tal é chique-toque É todo mundo na frente do celular E até quando a mãe visitar O bichinho não quer largar E tem dancinha, tem biquinho, tem carinha Bebem seu saracoteando Só pra curtir as devar Mas Deus o livro vivente sem bateria Parece égua dando cria Já começa a reclamar O Cusco Baio já foi lá pro pet shop Veio parceiro, tinha fita no cabelo Até pra líder ele não quer mais ir comigo Esse meu Cusco acostumou com água de cheiro O meu compadre até coragem ele criou Tá namorando e começou a me contar Foi cutucada, foi curtida em coração Tá esperando a prenda viver de sua mão Tá diferente, eu sei que tá, vou ter falado E o português é rei, 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 kkk E a bergamota já tá vindo descascada Se não dá cheiro, o que que os outros vão pensar? E tem o Google e o Instagram é pesado Tem o Tinder que eu nem sei E o Calê Chik Tok É todo mundo na frente do celular E até quando a mãe visita No bichinho não quer largar E tem dancinha, tem biquinho, tem carinha Tem o Tinder que eu nem sei E o Calê Chik Tok É todo mundo na frente do celular E até quando a mãe visita No bichinho não quer largar E tem dancinha, tem biquinho, tem carinha E vem sem saracoteando Só pra curtidas levar Mas Deus o livre, o vivente sem bateria Parece aguardando Cria já começa a reclamar E tem o Google e o Instagram é pesado Tem o Tinder que eu nem sei E o Calê Chik Tok É todo mundo na frente do celular E até quando a mãe visita No bichinho não quer largar E tem dancinha, tem biquinho, tem carinha E vem sem saracoteando Só pra curtidas levar Mas Deus o livre, o vivente sem bateria Parece aguardando Cria já começa a reclamar Obrigado pelo carinho mesmo